Bom dia gente, trazendo aqui mais uma vez o convívio dos ladrões, zonas cegas que hoje o reset é geral, zonas cegas, todos os vendedores de frente das zonas cegas, um vendedor do convívio dos ladrões e os três vendedores, os dois vendedores da colônia, o da base e o do clã, que hoje é o reset geral galera, estou trazendo aqui para o canal agora de manhã. Vamos ver primeiro do convívio, depois eu vou nas zonas cegas, nos vendedores que ficam de frente dos portões principais. Temos aqui a mão invisível, o talento sadismo, alegre, perfeito e no ritmo. A joelheira da diretriz, 7.000 de chance, luva do verdadeiro patriota, 6 danos de pistola, 6 danos de rifle. Temos aqui o colete do hardware, com 394 de potência de habilidade, 7 de chance de crítica e 11.881 de proteção balística. Temos aqui a joelheira do dilema, com 22.161 de vida. Temos aqui a luva do pano de lança, 7 danos de rifle e 133 de potência de habilidade. Temos aqui uma luva do Aze-8, 7 danos de rifle de precisão e 3 danos de rifle. Temos aqui a mg5 infantaria, com talentos otimismo, distância e imobilização protegida. Temos aqui a CRSS, com talento vingativo, precisão e imobilização protegida. Temos aqui a mochila da 5.11, com 4.5 de dano crítico, 16 de aceleração, 12.854 de vida. Com talento ajuste automático e peso pesado. Temos aqui um coldre do RK, com 14.5 de chance de crítica e o talento restaurador. Temos aqui o modificador P de resiliência da parte de vida, com 2.173 de vida, 15% de resistência a desorientação e 21% de resistência a sangramento. Muito bom. Temos aqui a modificação do drone, com 103.1 de dano do drone. Isso aqui foi o reset do curvil. Vou agora para lá para os vendedores das três zonas cegas. Já volto, gente. Boa, gente. Cheguei aqui no vendedor do portão principal, DZ Sul. Portão principal. Só existe um portão principal, viu, gente. Portão principal. O vendedor que fica do lado, de fora da zona cega. Estamos aqui com o app 19. Vou até colocar aqui, antes que a galera comece a me xingar aí. Vou logo colocar aqui, calma aí. Vou logo ativar. Vou logo ativar o dano base, né. Antes que a galera comece a me xingar. Pronto. É muito bom te ver. Temos aqui uma pp19, com talento estaca, mão de jazz e zen. Temos aqui uma km, com talento cara a cara, distância e recarregado. Temos aqui um px, é, x45 pistola, com talento mão firme, distância e zen. Quase perfeita. Olha assim, olha pra aí, gente. Quer dizer, não tá ruim, mas também não tá boa. Temos aqui a mochila do RK, com 3 de dano de arma, 4,5 de chance de crítico, 5 de dano crítico com talento isolado e sem telha. Temos aqui um coleiro da providência, com 24.289 de vida, 16.388 de produção balística e 7,5 de dano de tiro na cabeça com talento restaurador. Temos aqui um SO armado de fogo, com 2 danos de arma, 2 danos de submetalladora e 3 danos de rifle de assalto. É pra quem não tem, total dá 5 danos de rifle de assalto. Então, pra quem não tem, vale a pena. Temos aqui um modificador do drone, com 125.7 de dano. Temos aqui da torreta, com 144% de dano da torreta. Isso aqui foi o vendedor, agora vou pra desiléstivo, gente. Portão principal, eu já volto. Boa, gente, cheguei aqui no vendedor do portão principal. Dei uma espirrada massa agora. Portão principal, zona cega leste, o vendedor. Temos aqui com SRS A1, pelo amor de Deus, essa arma não sai daqui não. É que já foi uns 3 vezes que reseta, ela tá aqui, velho. Com talento aceso, extra e recarregado. Temos aqui uma L86A2 personalizada. Com talento no limite, alegro e desuntada. Temos aqui também uma Máscara do Gilaguard com 33 de proteção com talento nocivo, 3,5 de chance de crítico com talento isolado. Temos aqui um Coldre do Iaco, com 542 de potensibilidade e 5 de dano crítico. Temos aqui um POI intensidade com 106 de potensibilidade, 2% de malduração de confusão e 1% de malduração do veneno. Temos aqui um Modificador do Lançador Químico com 87,3 de dano. Temos aqui um Modificador da Comea com 48,6 de vida. Temos aqui do Pulso com 33 tempo de recarga. Modificador do Pulso. Então, isso aqui é o Vendedor da DZ Leste e vamos para a DZ Oeste. Chegamos aqui no Vendedor da DZ Sul. DZ Sul, ó. DZ Oeste. Portão Principal. O Vendedor fica do lado da porta. Olha lá. Portão Principal. Sentido a porta. Aqui. Vamos ver o que ele tem. Olá, gente. Temos aqui uma SASG 12 com talento cara a cara, otimização e transmissão. Temos aqui M4 Leve com talento otimismo, otimização e recarga protegida. Temos aqui uma Luva Dual Summit com 15.309 de vida. Talento Oblinterá. Temos aqui também a Joelheira do Araudi com 14.780 de vida e o talento Ajusto Automático. Temos aqui um SD Concerto. Olha, para quem não tem SD e SD Concerto aqui, está muito bom, viu, gente. Com 5.892 de proteção balística. 1.5 de vida e 2.5 de proteção total. Isso aí para um BID de PVE. Show de bola, viu, gente. Temos aqui modificação da bateria, que é da mina guiada. O bateria auxiliar com 206 de potência de habilidade da mina guiada. Modificador do escudo com 82.6 de geração no Encoldre. Temos aqui do Vagalume com 43.7 de dano do Vagalume. Isso aqui foi o vendedor da BZ Oeste. Vou agora fazer as duas colônias. Eu já volto, gente. Estamos aqui na vendedora da Colônia Campos. Quem não sabe aqui. Vendo da Colônia Campos. Vamos ver o que ela tem. Está com a M700 Tático. Com talento Vingativo. Precisão em PEG-1 e leve 2. Está com a RPK-74 Clássica. Com talento Amaciador. Precisão em Recarga Protegida. Temos aqui também uma Máscara da Serp. 247 de potência de habilidade. 25 dano elite e talento fortalecido. Temos aqui um Coldre do 5-11. Com 365 de potência de habilidade. E 5 de dano crítico. Temos aqui um PO Intensidade com 42 de potência de habilidade. 3% de malduração do veneno. E 2% de malduração da Combustão. Da Combustão, né? Está falando ali. Temos aqui um Modificador Lança do Químico. 48.1 de raio. Temos aqui da Colmeia. 68.6 de dano. Temos aqui um Modificador do Pulso. Com 39.4 de tempo de recarga. Outro Vendedor aqui da Colônia Teatro. Estamos aqui na Vendedora da Colônia Teatro. O Vendedor da Colônia Teatro. Vamos ver o que lá tem. Legal, te ver de novo. M870 MCS personalizada. Com talento Mons Firme, Alegro e no Ritmo. Temos aqui também uma SIG. Uma SIG com talento Fuzileiro. Mão de Jazz e no Ritmo. Temos aqui uma Luva. Essa Luva aqui está boa, velho. Temos aqui uma Luva do Herald com 13.359 de vida. E o talento Compensação. Temos aqui uma Joelheira do Herald. Com 4 de chance de crítico. E o talento Capacitivo. Temos aqui um PD Resilência da Parte de Vida. Com 4.512 de vida. 9% de resistência a abalamento. E 21% de resistência a imobilização. Temos aqui ingredientes de fósforo. Modificador da Amina Guiada. Com 44.4% de cura. Temos aqui do Escudo. Modificador do Escudo Balístico. Com 45.5% do dano do defletor. Temos aqui o Modificador do Vagalume. Com 16.3 de velocidade. Vamos agora para a base, galerinha. Já volto. Estamos aqui no vendedor da base. Base de Operações. Primeiro vendedor, né? Está com MP45. Com talento Mãos Firme. Alegro e Pare, Deite e Role. Temos aqui um G36 Militar. Com talento Otimismo. Distância e Peg 1 e Leve 2. Temos aqui uma pistola X45 Tática. Com talento Otimismo. Mão de 10 e mobilização protegida. Temos aqui a mochila do 511. Com 2.5 de dano de arma. 12.515 de produção balística. 5.5 de dano crítico. Talento Capacitivo e Peso Pesado. Temos aqui um Coleto do Overlord. Com 10% de vida. 11.673 de produção balística. E 22.104 de vida. Com talento Ajuste Automático. Temos aqui um Modificador de Rifle de Assalto, né? É muito bom. Com 0.5 dano de arma. 5 dano de rifle de assalto. E 3 dano de rifle de precisão. Temos aqui um Modificador do Drone. Com 4 Bombas Extras. Modificador da Torreta. Com 6 Munição Extra de Morteiro. Vamos lá pra dentro pro Crã. Crã. Vamos pro Crã, né, gente? Tá vendendo no Crã. Tá vendendo no Crã. No Contra, Vendendo a Mãos Invisíveis. Com talento comedido, alegro, perfeito e perpétua. Tá vendendo também a Joelheira do Dilema. Com 12.969 de produção balística. Um Coldre do Red Wary. Com 22 acelerações em 24.718 de vida. E uma Luva do Ponda de Lança. Com 7 danos de rifle de precisão. E 154 de potência de habilidade. Temos aqui. Uma SRA1. SR1, né? Com talento mão firme. Extra e recarregado. Temos aqui uma Auga 3. CQC. Com talento reforma. Precisão e recarregado. Temos aqui uma SIG. Também. Com talento vigilante. Alegro e mobilização. Produto de Javeu Boa. Temos aqui também uma Joelheira do Ferris Group. Com 208 de potência de habilidade. Talento peso pesado e com postura. Temos aqui uma Máscara da China. 21 dano elite. 5 de chance. E o talento surto. Temos aqui um Colet da Providência. Com 4.5 de dano crítico. 5.5 de chance de crítico. E 27.237 de produção balística. Com talento capacitivo. Temos aqui. O PRT dessa. Já tá muito alto, velho. Temos aqui um Colet do Opsumit. Com 14 de chance de crítico. Com 15.521 de produção balística. E o talento sanguessuga. Se aquela. Se fosse pelo menos 30 mil de produção balística ali. Já era show, hein. Temos aqui um PD Resilência. Da parte de vida. Com 4.531 de vida. 21% de resistência à desorientação. E 9% de resistência à combustão. Temos aqui um Modificador do Drone. Com 172.8 de dano. Temos aqui um Modificador PD Vigor. Com 4.707 de vida. 3.303 de proteção ao matar. E 8% de geração de vida. Temos aqui um Bateria Auxiliar do Vagalume. Com 236 potência do Vagalume. Isso aqui foi o vendedor de hoje. Eu só não vou abrir a vendedora secreta Cass. Porque pra mim é mais de 20 horas, né gente. Então. Por hoje é só. É nóis. Beleza. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo, galera. Valeu a galera que está me acompanhando até agora. Sei que o jogo passa por um sistema muito complicado. De atualização. Está bem chato também de discutir isso. Porque cada um tem sua opinião. Então. Qualquer coisa. Deixe nos comentários que eu estarei lendo e respondendo. Então. Beleza. É nóis. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí